E aí gente, beleza? Hoje a gente veio aqui pra gravar o desafio. Fale qualquer coisa. Ai, gente, eu só tô brimando aqui em mim. E quem perder vai ter que comer uma colher de café. Assim não. Gente, vamos logo. Assim. Vai lá. Então, o celular tá queimando meu pé. Ai, tá queimando meu pé. Vou ter que ficar assim. Então, eu vou ficar assim de lado. E aí, eu vou ficar assim também. Ai, tá doendo minhas costas. Então, vamos começar. Eu começo. Segundo e terceiro. Vamos começar. Eu primeiro, segundo e terceiro. Vai, 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 vai. Três de chinelo. Gavião. Errou. Se perder três vezes, come o café. Três de chinelo. Gavião. Panela. Isso. Gavião. Falou da minha vez. Perdeu uma vez. É, eu, você e ele, depois da eu. Tá. Um a um a zero. Vai. Três de piso. Gavião. Chinelo. Caneta. É, pianteiro. Colher. Colher. Ai. Ai, gente, eu errei. Agora foi eu que errei. Um a um a um. Vai. Vamos lá. Três e... Planta. Gavião. Tô na vida falando do avião. Não pode. Ah, já perdeu. Para com o meu café. Não, tá dois a um a um. É, eu tenho... Dês, três. A última. Ai, meu Deus. Um, dois, três. E livro. Gavião. Piquinela. Celular. Antena. Colher. Caneca. Corinthians. Celular? Já perdeu? Não, não é muito. É o seu. Não, tá. Dois a três. Mais uma, mais uma. É, vamos mais uma. Eu tô com dois e ele tá com três. Porque na hora que ele foi falar, ele falou a colher e eu falei, cu caneca. Eu falei assim. Então, ele tá com um e ele tá com três e ele tá com um. Então, vamos de novo. Então, eu tô perdendo. Tá. Três. Mais duas, você... Tchau. Dois, três e parede. Gavião. Chinelo. Caneca. Corinthians. Colher. Caneca. Livro. Ai, não falei caneca. Não posso, hein? Ai, ele tá falando... Três a três a um. Eu não tô falando gavião. Então, gavião e corinthia, não pode. Um, dois, três e chaminé. Livro. Colher. Colher. Casa. Sal. Colher. Café. Calhado. Você toma minha vez. Não, não, não. Não, não. Não, não, não tem mais uma. Não, não, não tem mais uma. Vai, vamos mais uma. Um, dois, três e escava. Café. Colher. Chão. Antena. É, piso. Perdeu já. Não, eu não vou. É, não vou. Vai aqui na frente mesmo. Não, ali, ali. Vamos ali. Não, minha tia. Não vamos cuspir lá embaixo, né? Ai, não vai aqui mesmo. Não, gente. Vai ficar tudo sujo essa calçada. Vai, deixa eu filmar, vai. Vai, Gustavo. Pode ir. Deixa eu pegar. Eu, tia. Você pega e tira. Vai, dá. Dá outro. Vai, dá de jeito. Gente, não. Vai logo. Vai, dá. Dá, mãe. Dá, mãe. Dá, mãe. Dá, dá, dê, 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 dê. Olha aqui, Gustavo. Gustavo, olha aqui. O que é isso, Lívia? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Então, como foi, Começal? Muito ruim, gente. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Começal, meu próximo vídeo. Valeu, tchau.